Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Tudo é solidão E elas vêm dizer Que madrugada ressurgir Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou O mundo inteiro vive Os cravos em suas mãos E o seu corpo a sofrer A sua morte lá na cruz Não consigo entender E agora este túmulo vazio E este anjo aqui se ornar Porque procuro entre os mortos Quem vive está E hoje sou livre Pois ele vive Ele vive Ele reira em mim Em mim Fortes pecados Foi derrotado E eu sou livre Eu sou livre Enfim De mim Como Jesus ressuscitou Da morte eterna Para a luz Na água Eu nasci E faz sentido Servir Alguém melhor Que eu E hoje Sou livre Pois ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele reina Em mim Em mim Em mim Em mim Fortes pecados Pecado foi derrotado E eu sou livre, eu sou livre E enfim, de mim Todos os dias de manhã Quero renascer